Fala filha arada linda, beleza? Tranquilo em seus mameluzotes psíquicos? Ammm... Enfim, sejam muito mais de bem-vindos a mais um vídeo deste canal, meus caros amigos e abras. É, Pokémon psíquico, entendeu? Rafa 11. Galera, já faz alguns bons anos que eu recebo de vocês aí com certa frequência uma sugestão de fangame chamado Psyco Waluigi. Inclusive, se eu não me engano, um dos pouquíssimos, talvez o único jogo ou fangame Ou hack room bootleg, o que seja, focado no Haluigi Ele que não tem nem a vaga no Smash Bros O personagem mais rejeitado da Nintendo, que eu morro de dó dele Eu acho que ele merecia muito mais conteúdo do que ele tem, mas enfim Se este é o primeiro vídeo que está assistindo aqui nesse canal, seja muito mais do que bem-vindo E não se esqueça de já, ó, arregaçar, usar os seus poderes psíquicos aqui, ó E clicar nesse botão vermelho de se inscrever para não perder nenhum dos vídeos Que estão saindo com bastante frequência aqui nesse canal, fechado? E é isso, pegue a sua colher para você entortar com o poder da mente E vamos conferir Psyco Haluigi Partiu! Sou o Xavier, sou o Xavier MFGG.net apresenta Olha só, é um Haluigi no balão, né? Tá andando lá junto com o padre baloeiro É que que é isso? É um corvo? O que tá acontecendo? Ah, atacaram ele, derrubaram o balão dele e ele caiu numa ilha Coitado, está telado no chão E aí temos a introdução do jogo Psyco Haluigi Nós estamos jogando no controle, pessoal Sempre gosto de enfatizar isso nas fangames Muito bacana a possibilidade da gente jogar no controle Vamos pra história O Haluigi acorda e tem essa fumaça Fumaça com o olho ali Não fique com medo dessa voz na sua cabeça Mesmo que eu saiba de todos os seus segredos mais escuros e profundos E todos os seus desejos e todas essas coisas divertidas Mas enfim, vamos lá Eles me chamam de Iris Psyco Eu estou falando diretamente na sua mente Através da mágica e dessa cinese psíquica Ok, Haluigi, você agora é psíquico? Ui, agora eu vou enfrentar ele contra o Mewtwo Vamos lá Ele não entendeu nada, né? Nem eu entenderia também Ah, sim, Haluigi Você é um ser psíquico agora Mas me permite explicar uma coisa primeiro Esse mundo é chamado de Ancôntia Ancôntia Muitas, muitas, muitas pessoas de outros mundos Como você encontram esse lugar Depois de baterem a cabeça muito forte Quando você está em Ancôntia Que na verdade deve ser inconsciência, né? Ele deve estar inconsciente A sua mente, ela desperta Livre para voar por aí Previamente usando o seu conhecimento E as habilidades que vieram à luz Você sabe como aqueles poderes psíquicos Você pode me agradecer por isso de qualquer forma Depois de tudo Eu sou um ser de uma força e de um poder Acima da compreensão dos mortais E blá, blá, blá Aquela conversa de sempre Então, enfim Como você vai usar esses poderes psíquicos? Eu não sei Talvez tomar o reino da Ancôntia? Provavelmente, né, Haluigi? Eu sabia que você ganharia isso Ha, ha, ha Depois de tudo Eu sei tudo sobre você E tudo sobre os caminhos E a sua alma E todos os outros memes Mas primeiro se certifique que você sabe Usar os seus novos poderes E as suas novas habilidades Let's go Let's go, Haluigi Ok, tá vendo aquele negócio púrpura Ali, ó Que tá aparecendo ali Com o olho em cima Esse é conhecido como a marca da Iris Sou eu, no caso, né? It's me Bem, eu estou Hum, alguma coisa do oceano Uma longa história Você pode me controlar Tá, isso aqui é pra controlar, tá, pessoal? Tutorial Então nós temos aqui um botão de pulo O analógico pra cima e pra baixo Controla ele Um dos botões ativa, ó Você pode ver que ativa a joia da alma Aqui, ó A joia da mente do Visão E aí você coloca no personagem E você consegue agarrar ele, tá vendo? E jogar um no outro E isso serve pra tudo nesse jogo, pessoal Ó, posso pegar esse bloco, por exemplo E matar esse inimigo Deixa ele subir aqui Toma E é basicamente isso, pessoal Nós temos poderes psíquicos com o Halloween agora E a nossa função é, talvez Tomar conta desse reino Chamado Ancontia E é legal que tudo aqui É pegável, digamos assim Pegar essa esmeralda do caos aqui Antes que o Sonic descubra que ela tá aqui Foi? É isso? Ah, não entendi Peguei o negócio ali E nada aconteceu Feijoada Ah, era aqui que tinha que descer, pô Esse peixe parece muito um Gumba, né? Eu vou levar ele comigo Vai ser meu novo mascotinho Ah, outra coisa Você sabia que esses poderes também Dá o poder de controlar a mente? Tem certos tipos de inimigos Que vão usar as taques especiais Ah, eu não quero ler tutorial O que eu faço aqui? É, eu devia ter lido o tutorial, né? Ah, olha isso Que da hora Que da hora Ah, eu me livrei dele Então você Além de você possuir o inimigo, né? Como se fosse um Mario Odyssey 2D Ele ainda pode usar o poder Olha lá, ó Ah, tem tipo uma mana Ali do lado, ó Do lado esquerdo Na parte de cima Aí depois que você usa Todos os poderes dele Ele se torna altamente descartável, né? Fica assim Ah, checkpoint Caraca, que da hora Muito bom Muito bom mesmo, galera Olha esse checkpoint aqui Que da hora Galera, ó Mais uma vez avisando vocês Esse jogo não é uma hack run Do Super Mario World Ele é um fangame Feito do zero Tá, pessoal? Então vocês vão ver Que tem muitas diferenças aí Na parte de cima Do lado esquerdo Tem as vidas ali, ó Que são tipo cristalzinhos Ali aparecendo Na parte de baixo É a mana dos inimigos Que a gente possui E aí, enfim A gente vai descobrindo Ao longo do jogo Outras coisas extras aí Uma coisa a mais Se você quer conquistar o mundo Você vai precisar de Ah, o que todo Grande tirano precisa De pessoas devotas a ele Então, deixa eu introduzir Aos olhos voadores Esses caras Naturalmente Grudam na física Flock Eu não sei o que é Flock Especialmente Psíquicos Que tem um eggplant E um eggplant Pink Tá logo à frente Pegue ele Pra sumonar Um iFly rosa Que vai te proteger E te dar Força psíquica Quando você tiver Essa parte de botão Pra pular Pra dar um double jump Entendi Então esses iFly Eles são como se fossem Power ups Você possui eles E aí você pode dar Pulo duplo Enfim, fazer o que você quiser Aqui, ó O azul Ah Você pega ele Não é pra você possuir Falei merda Ó, esse aqui permite Que a gente dá uma planadinha No ar, ó Olha só que legal Entendi Ah, droga A gente toma um dano E perde ele Eu tava com uma dúvida Mas é melhor eu nem tentar Ah Era isso mesmo A gente consegue jogar fogo Nos inimigos Não tem como pular Em cima dos inimigos Vamos fazer o teste Aqui, ó Ah, funciona também, pessoal Mas é meio arriscado Bom, parece que você Se tornou um grande tirano Mas pra conquistar Ancuntia Você tem que ter Um reino por vez Mas o reino de cada ilha Está perto Entre na sala do trono Mas seja o seu guarda E ele estará pronto Pra usar magia Contra você De qualquer forma Pra pegá-lo Você tem que ser um quinte Que eu também não sei o que significa Depois que você matá-lo Você vai ganhar como prêmio Uma coroa A coroa da malzenta, galera Que é um tipo de coroa Que depende do seu score Um tirano de verdade Tem as coroas de ouro Pra cada reino Que ele conquista Entendi Vamos pegar aqui, ó A berinjela do mal, né Ah, essa aqui mesmo, ó Que dá o salto duplo Ah Otário Tá lá Era isso? Era só pegar o rei E matar ele? Que isso, jovem? Não dei nem chance pro cara Coitado Muito bacana, né? Olha só Ele dominou a mente dos caras E fez eles refazerem O balão do Aluide? Tá, vamos continuar Ah, tem como a gente Fazer compras também Aqui no shopping Vamos ver o que tem de bom Pra comprar Olha É o macacão do Donkey Kongo Ah, você pode comprar As paradas aqui Mas não tenho dinheiro Eu não tenho grana não Meu amigo Vim só pra dar uma olhadinha Mesmo, sabe? Aí você tem Ah, você voa nos reinos Olha isso Você tem um mapa livre Bom, vamos para o Cristal Shrimp Kingdom Bora Olha que legal As fases aquáticas, pessoal Parece até que ele tá meio Segurando a respiração Não sei se, né Isso é nóia da minha cabeça Mas Não, é nóia da minha cabeça mesmo Ó, tem mais uma joia ali, hein Mais uma joia do infinito Até aqui tem bloco invisível Ah, não contavam com minhas tosse Sai, Lucas Neto Vamos deixar essa joia em algum lugar Eu joguei a joia fora Passamos mais uma fase? Ai, caramba Que isso? Sai daí, ó É a moinhazinha do Game of Thrones Tchau É, eu perdi minha berinjela Mas passamos a fase É isso que importa Reino da bomba Bomba, bomba Olha a bomba Nem é essa música, né Essa minha esmeraldinha aqui Conta pro que, afinal? Porque não tá aumentando nada na minha vida Tá Vamos lá Aparentemente Que isso? Eis que o Luigi agora é o comandante Hamilton Ah, até aqui estão esses caras, mano Trocaram Ah Olha só o que eu posso fazer Carme Zabit Como já dizia Albert Einstein Ó, outra coisa interessante, pessoal O Luigi, ele não agacha Ah Era isso? Eu nem vi o chefe, pessoal Bom Agora é fasezinha do gelo Tinha que ter, né Ó, vocês tão vendo O fundo dessa fase É o fundo do Aquela fase do Super Mario Dos memes lá Qual que é? O Super Mario 2? Não, na verdade é o Super Mario 3 Falei merda Falou pouco, mas falou errado, hein Bom, tamo chegando no final Mas tem que tomar Todo cuidado é pouco Que aqui é um hit só Ah, o Aladim aqui agora Ah, vai chamar o gênio, né Otário, e aí? O que você vai fazer? Falou E vamos lá Ah, vai liberando fase nova Aí sim, meu confederado Achei que já tinha acabado Bom, parece que o General Hazel E o Rausenant E o exército do Rausenant Estão cansados das suas conquistas Vamos lá Então vamos conquistar tudo aqui O que é isso aqui? É um bloco Ah, é um bloco pra gente subir aqui, ó Nada é à toa nesse jogo O negócio é o seguinte, pessoal Pega esse bloco Coloca ele aqui Olha que legal, pessoal É todo cheio de puzzles ainda As fases Tem que levar essa caixa comigo Olha só que legal Muito bem feito, galera Bom Fase de chefão Ah, tá Eu acho que eu tenho que pegar esse bagulho no ar Eu não tô conseguindo pegar Aê Que isso? Que general é essa, mano? É a filha do General Mourão? Bom dia! Tá, já demos metade do dano no chefe Mais um Ah, não! No último hit Eu morri Eu vou ter que dar retry no show Nossa Eu vou ter que dar retry na fase toda Não, não, não É chefão 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 só Ah, não É o último É o último oficial Toma Tá lá, caramba Nice demais Foi Nossa, eu achei que não ia dar conta Ah, agora tem o rei Entendi Foi a primeira boss battle que a gente teve, pessoal Ó, esses poderes mágicos aqui Eu tentei pegar e não consegui Então o nosso caso aqui é só desviar mesmo, ó Pegar o carinha aqui Falou Que isso? Ah, olha só Eles estão fazendo estátuas do rei Waluigi Caraca, que jogo massa, mano Que lore Nossa, essa lore é incrível Você fez muito bem É, você é um grande tirano agora Graças ao seu twisted cunning Você conquistou o seu primeiro continente Ah Temos vários continentes, pessoal É como se a gente dominasse a América do Sul Depois a gente conquistasse a América do Norte Depois a Europa Depois a África, a Oceania e a Ásia Vamos lá Derrotamos a General Watzel Que ela escreveu ali Vamos para o próximo continente Estou animado e bastante ansioso Para ver os próximos continentes Ah, agora sim Ó, tem o mundo 1 O mundo 0 Que na verdade deve ser a introdução do jogo O mundo 1 O continente 1, ó E agora o continente 2 Legal, bora Vamos começar pelas alturas Vai, eu sou uma pessoa que Não guardo ficar no chão, não Skyline Kingdom Simbora Ah, tem uma Ok Você quer dar uma de laquito Para cima de mim, rapaz? Olha só o que eu faço Eu domino a sua nuvem Mas essa nuvem aqui Ela está um pouco diferente Ela está um pouco mais difícil de controlar Mano, está me dando muito dano essa bomba Ah Entendi Vocês viram que naquela bomba ali O negócio é pegar ela E cortar o paraquedas dela Antes que dê ruim Vai ver se eu estou na esquina É a mesma música, né? Ah, olha só o que encontramos aqui É a bolinha do Bowser, galera E olha só que bacana Que ela serve como plataforma para a gente Muito bom Eis que você é Ronaldinho Soccer Eis que o Aluíde se sente o Neymar na Copa Faltou cair no chão e reclamar de falta Caramba, eis que você entra na Deep Web Caramba, eu estou fazendo memes em Salta Amírica hoje E é doidado, né? Acho que eu estou feliz porque eu postei um meme lá E o Ademir aceitou na aberta, galera Mas, ó, vou falar para vocês Que fasezinha aquática gostosa, hein? Estou sentindo que o Aluíde Ele tem mais jogabilidade que o próprio Mario Nas fases aquáticas Isso é muito bom Bom, mais um chefe E mais uma vez com um de vida, né? Home Hardware Esse aí é o desafio do zóio O negócio é hardware, hein, meu amor? É, Alec, é paralisia, Alec Ah, é isso mesmo Eu acho que é uma loja de computador Home Hardware Tipo uma loja de suprimentos de informática E eu zoando É, não é só o hardware Tem software aqui também, você viu, ó É engraçado porque você se acostuma tanto com os poderes do Aluíde, pessoal Você até acaba esquecendo que você pode pular em cima deles Que você consegue dar dano É que, na verdade, é muito mais eficaz você usar o poder da pessoa mesmo, né? É muito mais eficaz e legal Diga-se de passagem, né? Esse cara que não parece o prefeito das meninas superpoderosas Sem essa barba, né? Essa barba de rei aqui que todo mundo tem que ter Raging Star Kingdom Então, esse é o meu reino, pessoal Eu vou enfrentar eu no final Que é o reino do Rage Espero que não seja uma premissa do que vai acontecer daqui pra frente, né? Ok, o que essa estrela faz? Tá, aparentemente eu não pego ela Opa, pego sim Não, calma Eu entendi Essa estrela Nice Na hora que acabou o poder, eu tomei dano ali Uma outra coisa Vocês perceberam que essas bolas aqui com espinhos Elas lembram bastante os próprios fantasmas do Mario? Ó, mais uma estrela Ah, a estrela Ai, meu Deus A estrela é um inimigo aqui nesse jogo, pessoal Vocês viram isso? Eu tomei dano pra estrela É o primeiro jogo da minha vida que isso acontece Algo me diz que essa parte é difícil Então a estrela vai ajudar bastante a gente aqui Corre, 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 corre Corre pra enfrentar o chefe Ah, não, 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 não Isso Tá lá Nossa Eu nem vi o que aconteceu Esse jogo aqui do Psy com o Haluigi, na verdade, pessoal Eu sei até porque que o cara criou O cara criou isso pra mostrar pra vocês, sabe o quê? Com as pedras que vocês jogam Eu faço o meu castelo Ó, os inimigos que você joga em mim Com as bombas que você coloca no meu caminho Eu pego elas e faço o meu castelo, ó Essa falhou Aqui O bagulho tá passando pelo Haluigi, velho O bagulho transponde ele, velho Transcende a razão humana Desce logo, senão você vai tomar dano, amigo Só avisando mesmo que você vai morrer Se você continuar descendo nessa velocidade A dois centímetros por hora Dá ruim, amigo Olha, tem cutscene Ah, que da hora O Haluigi tá comandando os memes Tem que fazer aqui Ah Acerta ele Acerta ele Acerta ele Mano do céu Ah, eu vou perdendo tempo Eu vou perdendo tempo da fase Eu acho que se eu morrer aqui Eu tenho que resetar e jogar o reino de novo Cês tão vendo ali em cima, ó Eu tenho praticamente um minuto e meio Pra passar essa fase Tá, e agora? Só ir pra frente mesmo? Acho que é, né? Ai, pera, 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 pera Não Não, 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 não Ah É isso? Ah Era o último dano Bom Fiz uma merda colossal Mas eu Tomei um dano pra uma bola A manou na moral, velho Dois danos Uma merda de uma Jogou três Jogou três Bola de fogo Eu tomei dois danos Pra três bolas, velho Tudo de novo Vai acabar o tempo Isso Pula igual uma bosta Pula igual um idiota Não Não, eu não peguei Eu não peguei Dá pra você pegar Dá pra você Pegar A bomba Minha cara Que vontade de socar Minha cara Meu Deus do céu, velho Pega a bomba Posso ficar bravo? Tem que falar pra dentro? É quase onze da noite A ASMR de bravo Ah, eu estou bravo Eu vou ficar maluco Eu vou ficar doido Eu vou ficar doidão Ah, vai ter que dar certo agora Tá lá Tá lá Foi Consegui, mano Tá lá ou não tá? Ei, ei Eu sou o reizinho Você acabou de passar um desafio Mas eu vou jogar um negócio em você aqui Mundo três, pessoal Continente três Vamos lá O desafio só tá começando Partiu Que isso Ah, essas paradas me atraem Entendi Olha isso aqui, que legal Pô, muito bom essa dinâmica, né Mano, que conceito de fase da hora Sério É legal que o O Aluídeo nesse jogo Faz vários reféns, né Não, você não vai mexer o saco Inclusive eu vou usar você, amigo Olha como é fácil Fiz um refém aqui, ó Acerta ele Tinha que tomar um dano antes, né Ganhei a partida Com um personagem dominado ainda Não sei se você Tava com essa curiosidade Você que tá assistindo o vídeo Mas Dá pra gente passar a fase Com um personagem Sugado pela nossa mente maligna Rapaz Olha só isso aqui Que da hora Vocês tão vendo isso? Na hora que eu uso a joia Ilumina Por causa da luminosidade da joia Caramba Da joia não, né Da mente do Aluídeo Sei lá Da capacidade mental que ele tem Pra fazer as coisas Ah Uia Ninja Gaiden Eu nem entendinho Você se lembra? Mano, na moral, velho Que jogo da hora O cara deve ter gastado Trocentas mil horas Da vida dele Nesse jogo Porque é tudo muito fluido, pessoal Parece um jogo real do Mario mesmo Bom, tamo no chefão já, né Chefão No chefe, né Olha que da hora É a sereia Nossa, que massa Pô, não dá nem vontade Você pode ficar no trono, vai Você é mais legal até agora Zui Haha, trolei até você Ah Nossa, olha que legal A gente pega esse sabão aqui E usa ele de poder A gente pode subir através dele também Olha, tem um inimigo que joga bolha Amigo, eu quero você Cipato Mano, que jogo incrível Eu tô apaixonado Na boa Olha Isso que da hora Nossa O cenário inteiro é destruível Pô, vou falar pra vocês Eu não me lembro qual foi a última vez Que eu joguei uma fangame Uma hack do Mario Que o cenário, assim Ele é tão destrutível Ah Olha só E não é que cestou, meu boy Cestou demais Já estamos no rei da fase Mano, mas quanto que rei Que é esse negócio aqui? Rapaz, até eu seria rei Naquela época Se eu não assisti Olha Começou a chover Mano, que gráfico sensacional Uma das coisas que eu falo Pra ver se o jogo é bom mesmo Tem que ver na fase da chuva E olha só que bonito Óbvio Seria muito mais bonito Se a Se a chuva batesse no chão Mas aí já exige demais já, pessoal Pegamos mais uma vida E vamos para O chefe Ou a chefa Moça Eis que você faz um cos... Não, só vamos parar de falar Eis, né Pessoal, não parece um cosplay De Alex Kidd Sai fora que é Nintendo Ah, ufa, vida Ih, isso tá soando mal, hein Isso está soando mal Peguei muita vida aqui Só pode significar Que eu vou enfrentar o chefão agora Hora de mais um chefe, pessoal Eu morri aqui Vocês não viram essa minha morte Pessoal que tá assistindo o vídeo Mas eu já vou explicar pra vocês, ó A gente tem que pegar isso aqui E usar nela Ih, deu ruim 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 Ah, o último hit O último hit Eu tomei choque na minha boca agora Desgraça Yes Yes Tá lá, rapaz Calma aí, o Aquaman Segura essa emoção aí, amigo Peguei Ah, grande trabalho, meu amigo É isso aí Eu não posso acreditar Que a gente conquistou Metade do mundo Isso é inacreditável É, acredita na gente Acredita E se o poder do Talau não tá Ah, olha quem tá de volta Olha que da hora Eles reimaginaram um jogador De futebol americano Sensacional Eu quero você, amigo O que você vai fazer? Você vai chutar uma bola? É isso mesmo Se eu jogar fogo em mim mesmo Eu tomo dano? Não Sempre que eu estiver Controlando um inimigo Pessoal Um detalhe importante Eu não tomo dano dele, tá? Mais uma cutscene Ah, não Sério que vai ter fase de shooter? Mano, que demais Caraca, velho Esse é um dos melhores fangames Que eu já joguei na minha vida Que parada da hora, velho E ó A jogabilidade dele Não é ruim não, viu? Esse rei aqui Ele fez harmonização facial Você viu como tá quadrado O queixo dele aqui Assim, ó Tá meio reto Galera, se liga nessa fase Que mistura fase aquática Com fase de céu Na moral Eu tô apaixonado Por esse jogo Olha só que legal, galera Vocês estão lembrados Desse negócio aqui? As paradinhas do Super Mario World Que sensacional, mano Ele coloca algumas referências Bem sutis Ao longo do jogo Ai, caraca Achei que ia tomar um dano Que isso, ó A mistura de Robin Com a... Como que ela chama? Aquela mulher de Scooby Doo lá Esqueci agora A Velma, não é? Mano Olha isso aqui que legal São tipo uns pratos mesmo Ó Ó Turn it down for what, pessoal? É o rei turn it down, hein? Toma Turn it down for what? Ah Olha que legal Na hora que a gente pula A gente vai alto E pra cair é devagar Ah, ali, ó A próxima joia Que o Thanos não conseguiu pegar Eu consegui, hein? E eu ainda não entendi Pra que que serve essa bagaça Mas tudo bem Sai, 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 sai Eu dei cinco tiros Não acertei em um Bom, chegamos em mais um Ué, ué, ué Mata ele logo, vai Não vamos dar trelo pra azar Chegamos em mais um rei Tomamos dano do rei E quase fomos pra vala Mas deu tudo certo No final das contas Tá, eu tenho que fazer um Dar dano no outro Eu tenho que fazer ele acertar aqui? Será? Não, não é isso também Tô entendendo é nada Desse chefe Depois de muito morrer nessa fase Eu finalmente entendi O que tem que fazer Pegar esse cara E jogar nele, ó É isso Ah, errei Morri Não Uh É pra eu ganhar É pra eu ganhar, pessoal Isso só pode significar É sorte de campeão Vocês conhecem Eita, prelo Persecção agora O bagulho tá Frenético Ativou o sistema de evacuação Atenção O meme maker vai explodir Ah, agora eu tenho que refazer o caminho Ah, o cano aqui Quase que não deu tempo Ó Explodiu tudo Mas se a gente explodir o reino Como é que o rei tá vivo ainda? Ah, é uma aviadora Olha só Olha o tanto De estátuas Do Haluigi Que ele fez pra ele mesmo Trabalho magnificente Você é insuperável agora E tem outro continente caindo Ao rei Luíde O Haluigi Eu tenho que dizer Nós fazemos um grande time Eu e você Nós somos os melhores caras E tudo mais Claro que eu posso ler sua mente E tal Mas o que você sabe sobre mim? Permita-me me falar Você tava conquistando Esses dias atrás Ah, muita história, né? Às vezes não quer saber história Às vezes jogabilidade, né? Então vamos lá Terror Toy Kingdom Hum, que medo, hein? Ah, que fase da hora Nossa, olha lá o fundo As pelúcias com os olhos Os olhos piscando vermelho Ah, se eu fico sem o inimigo A fase fica escura Eu tenho que tá carregando Algum inimigo Ah, olha só isso aqui, pessoal Eu não fico sem inimigo Na hora que acabam os meus É só eu apertar Pra ele pegar que ele pega Ó, vocês tão vendo Que não tem nada aqui, né? Aí Peguei uma bruxinha Bom, mais um rei Pra enfrentar Será que é um rei maligno? É uma moça só Tchau Achei que era um bicho Meio macabro, sombrio Ai, rapaz Agora entendi Essa fase aqui Meio que está se desfazendo Por cima, por cima Ah, não, 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 não Isso, meu boy Rapaz Essa fase é tão zoada Que até quando a gente Acha uma terra firma A gente fica feliz Estamos no rei já Ainda bem, né? Que isso? Que bicho é esse? Parece um macaco? Ah, então é uma placa Do banheiro masculino A fase é no banheiro? Minha vida não faz mais sentido Algum agora Depois disso Nossa O cano é privada Muito bom Tentando compreender Essa fase ainda Terminamos, né? A nossa faxina no banheiro E olha quem que é o cara O Drax do Guardião da Galáxia Versão humano Olha que massa, mano Essa dinâmica aqui De que a parada dele Quebra os negócios Deixa aqueles caras ali também Sem encher o nosso saco Já estamos aqui Na parte do rei Ah, é creópata Nossa Creópata É a creópata Essa fase aqui É uma das que mais parece Super Mario World mesmo, né? Que isso? O que está acontecendo? É fase de chefão, Piton Você não pode ficar conversando Tá, o negócio é o seguinte Então nessa fase aqui A lógica é Vai começar a cair um monte de meni Aí você tem que sair correndo Checkpoint Obrigado, jogo Eu acho que agora É o cano principal, pessoal Vocês estão preparados? Eu não É o penúltimo mundo Das chamas do inferno Vai ter lá embaixo Capiroto Vai ter lá o Mario It is a me Mario Que? Na moral Eu não estou conseguindo pegar ele Não estou conseguindo pegar o fogo dele Não entendi Pula na cabeça Depois que ele tirar o fogo Tá Ah, é isso mesmo Tá, entendi que ele Ele droppou uma estrela Que inclusive bateu em mim Morri Pular na cabeça dele Quando o fogo apaga Só faz ele me dar uma Ele me dar uma estrela Ah Nossa, é isso mesmo Tem que acertar a base dele, pessoal Ah, eu estou morrendo Pega a merda da estrela Estava tão bem na fita, né Matei, 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 matei Um de vida Um de vida eu matei O problema Não, é vida aqui É vida aqui É vida, é vida, é vida Ah Pronto Conseguimos, galera Se liga no estado deplorável Do Haluigi, mano Ele está muito em coma, velho Ele está muito sonhando Com essa história, mano Olha isso Só tem mais um continente Um continente muito especial Aí eu não ligo para a história Mundo 6 O último de todos Por que será que esse mundo é especial? Vamos descobrir Eu estou bem curioso, inclusive White Tempest Kingdom É o último Imagina a dificuldade Que não vai ser esse level aqui Mano, eu não consigo pegar os caras, mano Porque a parada está me empurrando para o lado Ah, entrou no cano Nossa, eu estou apreensível Demais Já estamos no rei Ah, maravilha Ah, que legal Ele é um rei, tipo Rei do mundo gelado mesmo Olha que bonitinho Ah, entendi É tipo um beat it up agora, pessoal Go, go, go Rapaz, se todas as próximas fases fossem assim Estou ferrado Amigo, foi mal Tchau Galera, entrei na fase aqui A TV começou a chear Olha isso Não, não vai ser de sustinho, não, né Sai, capiroto Que? Que diabo foi isso? Desce para cá Ah, checkpoint Nossa, que isso? Já nasci morrendo ali Ai Filha da mãe Ai, velho Doeu até no meu brioco, velho Ai, peguei tudo Oh, meu Deus Toma susto Agora eu estou com medo real De terminar essa fase Eu sabia que ia ter susto, mano Mas eu sabia Eu tinha certeza absoluta Bom, última fase Do mundo normal Depois eu ia abrir a fase mesmo Final do chefão Ah Olha só que legal Ah, a gente vai precisar delas Para estourar aquelas paradas ali Certeza Ah, não Não, 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 não Boa, já está no rei Joga essas merda fora Ah, não, joga nele aqui O que é isso? É o Jason ali? Era o rei Jason Boss stage open Agora é que são elas Meus amigos Blind eye kingdom É o trono final Ué A fasezinha está feliz Ah Eu não tenho mais meu olho Cadê meu olho? É uma fase normal do Aloyge Quando ele não consegue usar o olhinho dele Para pegar as coisas Ele tem que matar na porrada mesmo Simbora, simbora, simbora Bom, mais uma cutscene Ah, ele vai controlar o tanque agora? É a mesma O bagulho voa Qual que é a lógica disso? O negócio voa Eu acho que ainda não é o final do jogo Acho que a gente está chegando no final aqui dessa parte, pessoal Eita preula O pessoal está falando o seguinte Bater com o tanque nesse negócio aqui, ó Ah, era isso mesmo Não me acerta, pelo amor de Deus Não 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 É sério que você vai fazer isso comigo? Eu jogo no último É no último hit Era só o rei lá matar E sair pro braço Cantatola não tá, velho Não Tá lá? Tá lá? Tá lá? Tá lá? Agora é só derrotar o rei Vai jogar essas merda em mim? Eu vou pular na sua cabeça Toma Eu posso sentir isso Finalmente está quebrando Simplesmente incrível Incrível Você colocou a nossa A nossa Maldade Em palavras Você conquistou cada reino em Inconscia Que é de inconsciente, né? Mas não existe uma causa para celebrar isso ainda Antes da gente começar o nosso terreno de terror Tem uma Coisa um pouquinho tensa Os Hazenauts Estão reagrupando Tipo, todos eles Então se você não quer ser Eliminado Você vai precisar Pegar a minha Arma toda Você vai precisar de mais força Você pode ver No oceano Para conseguir O meu Minha meta é começar a quebrar Então eu preciso de alguma ajuda E de novo Ah, mano Muito texto Você vai poder jogar lasers Mas com sua mente Porque com os poderes psíquicos Nós podemos fazer qualquer coisa É assim como Respirar Falar Comer Você já percebeu? Ah, ok Vamos lá Vamos ver o que acontece agora Temos uma última fase, pessoal Não é o tá lá ou não tá ainda Mas é o The Final Conquest Ó, a gente tem um oceano Nosso olho voltou à vida E olha só o que a gente encontrou A Bolota Suprema Vamos ver o que vai acontecer Finalmente Depois de ficar preso Essa berinjela Você também libertou O meu espírito Bem melhor Agora eu estou Full pistola E eu vou destruir todo mundo Ultimate Power Bora Olha que da hora Agora eu e você Nos tornamos um só Desse dia em diante Nós seremos chamados Como Psycho Haluigi Assim como nós falamos O Razenal Estão lá em cima Vamos lá e mostrar pra eles Do que nós somos feitos Ó, ele tem todas as forças Do Luigi também Tipo Wall Jump Ah não É pulo infinito mesmo Mano Que última fase da hora Que jogo mais incrível Que jogo Meu Deus Eu quero me casar com esse jogo Eu quero jogar ele todos os dias Pro resto da minha vida Olha isso Eu destruí o rei ali E eu nem vi Tem mais coisa pra cima Subindo Droga Bom, primeira morte Como Psycho Haluigi Mas a gente tem bastante tempo ainda Eu acho que dá pra Dá pra chegar lá Quê? Quê? O que me prendeu ali, velho? Tô com um de vida, pessoal Um de vida Eu acho que agora é a nossa grande batalha final Acho que essa batalha não tem segredo Morri É, eu preciso tá com a vida cheia, né? Pra enfrentar ela Não tem nem como Não tem nem graça Jogar com um de vida Nossa, mano Tá, agora começa pra valer, pessoal Cês tão vendo que eu tô com uma camiseta diferente, né? Você que está assistindo o vídeo editado É porque o Facebook derrubou minha live Quase lá, quase lá Ah, é um de vida Não, 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 não Achou que ia me acertar Achou que ia me acertar Nós conseguimos com as Hazenauts Fora da jogada Um concha é finalmente toda nossa, meus amigos Dominamos a parada Agora, vamos destruí-la Aí o Aluíde vai falar alguma coisa? Ok, você quer controlar o mundo Não destrua ele, então Desculpa, desculpa Mas você sabe Controlar o mundo todo é um trabalho muito difícil, né? Eu digo, muita responsabilidade Toda aquela coisa Burocracia, relações públicas A pressão e tudo mais Não é nada divertido Não é nada divertido Mas tudo bem Nós vamos controlar o mundo Apesar do estresse desse trabalho Você vai achar um jeito de pensar Acredite Quê? A general tava viva e roubou o Aluíde da gente E ela explodiu tudo Ele explodiu tudo, na verdade Tá lá, acordou o Aluíde E agora, onde ele tá? Sério? É assim que você vai me acordar? Ah, tudo bem Só tô checando Deixa eu ser claro O robô da Hazel explodiu em você Colocando você... Hã? Batendo gelado? Não entendi Tô traduzindo ao pé da letra, né? Você sabe, parece que ninguém morre em concha Então, basicamente Por esse tempo todo Antes de você acordar O que foi muito tempo Você está preso dentro da sua própria mente Por isso que tá tudo escuro Sim, esse é o seu corpo flutuando no espaço Ha, 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 ha Mas deixa eu... Ah... Mas o sonho... Nossa, mano Eu tô péssimo hoje Meu físico tá de férias Eu vou me certificar De nada vai atingir você Porque depois de tudo Nós estamos em mãos muito capazes Ah, olá Tá, eu vou pular essa parte, tá? Ou o Aloysio tá destruindo tudo Eu não vou conseguir traduzir esse negócio aqui Eu não vou ficar traduzindo palavra por palavra Porque senão ela vai ficar uma bosta E vamos lá Ele tá destruindo Vou deixar você viver na sua confortável solitude Pela eternidade Não pode ser tão ruim aqui Depois de tudo Essa é a sua mente Nenhuma coisa que você pense Vai se tornar realidade Exceto por me exorcizar Me acordar Bater no meu corpo É assim que as coisas funcionam Mas pense sobre isso Você quer realmente controlar o mundo Controlar o seu próprio mundo De acordo com a sua mente Você não é um grande deplorável Você quer me exorcitar Volte de volta ao seu corpo E salve o mundo Pelo amor de Deus Você nunca vai ser capaz De me alcançar Sem a minha força Então Seja um grande tirano Volte atrás E reja o mundo Com o seu punho de aço Estamos com o de vida Em uma cena aqui Meio estranha O que está acontecendo? Eu não sei Estamos sem o nosso olho E não temos nada pra fazer A gente fica preso aqui pra sempre? É isso? Tá, eu tentei voltar Apareceu uma cena de diálogo Tá, apareceu o mesmo texto ali Essa é só Eita Ah, essa é a minha realidade Então eu posso pensar o que eu quiser Na verdade o Haluigi, né Então ele pensou em ter os poderes dele de volta E conseguiu E agora não é mais aquela força sobrenatural É ele mesmo, ó Olha que massa Vocês conseguem ver que a íris ali Não é mais o Psycho Power O L é o contrário do Haluigi Oh, Haluigi, Haluigi, seu louco O que eu vou ter de fazer com você? Eu tava pensando em ser legal Deixar você viver aqui com tudo que sobrou pela eternidade Mas nós tínhamos um grande acordo Você controlaria o seu mundo E eu faria diversão com o mundo de fora Mas não Você não tem nenhum espírito usando o seu corpo pra destruir o mundo E quer trabalhar difícil pra conseguir Eu acho que você vai entender Mas eu acho que você está errado Eu não posso acreditar Eu me sinto tão traído Trabalhei muito duro para deixar esse oceano Dessa prisão E finalmente ganhar um corpo E eu não posso ter todo o meu trabalho arruinado Eu realmente acho que eu não tenho como Mas aliás Se as coisas forem assim Parece que dois espíritos não podem viver mais no mesmo lugar Farewell é tipo Hora da despedida Haluigi Eita, eu vou enfrentar Hum, eu vou enfrentar a minha própria mente, pessoal O que tá acontecendo? O que eu tenho que fazer aqui? Pegar o olho dele? Ah, eu pego o olho dele O que eu faço com esse olho? Ah, eu tenho que jogar ele nos lugares Olha que legal Toda vez que ele dá uma quicada Ele meio que perde Ah, agora entendi Nossa Tá, vamos lá, pessoal É hora de mais uma batalha Agora entendendo como esse chefe funciona Tá, as paradas vêm em cima de mim Caramba, que boss fight criativa, na moral Agora vai começar a chorar Vai começar a jogar os negócios em mim Meu amigo, que fase difícil Olha isso, eu tô quase morrendo Ah, eu tenho que pegar esse espaço E destruir um no outro Já era, morri Ah, pelo menos eu volto daqui, ó Pô, aí o jogo deu uma grande colher de chá pra mim, né, pessoal? Vocês concordam? Simplesmente já venho com metade da vida, já Agora é só não tomar nenhum dano que eu tô com de vida Ah Olha o que eu tô tomei dano Tomei dano Tomei dano pro quê? Eu tô Desgraçado Por que que eu tomei dano? Olha Eu não vou ter que passar a fase toda de novo, né? Não, não, não Você tá zoando Eu vou voltar do chefão, né? Ah, vai comer bosta, velho Sério Vai comer um quilo de esterco Ah, de primeira De primeira Quem é o bom aqui? Quem? O quê? O quê? Eu matei ela Que que aconteceu, desgraça? Aí, abriu o zóio É nossa, Brasil Vai pra lá Vai pra lá Sai pra lá Tá lá Quem é o bom? Ah Ué O Aloysio se encontrou com o Ário Que que? Não, pera Qual foi a conclusão? Não 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 Ah, mano O cara estava em coma O jogo todo No final Sabe o que acontece? Não era uma coroa Era uma piranha plant na cabeça dele Vamos lá O jogo é Muito legal Um dos fungames mais completos que eu já joguei Isso é inegável Ah, peraí que tem mais Tem pós-creto, galera É a Marvel Eu sou um irmão russo Esquece tudo o que eu falei É só isso Tem uma estátua Ela vai lá Vou embora Jogo muito bom Tudo Tudo nele é bem bacana A dinâmica dele O poder psíquico Tudo Eu só fiquei Só fiquei triste por causa do final, mano Primeiro porque me zoou Segundo porque Eu matei aquela chefô naquela hora E aí o jogo falou que eu morri E terceiro Pô, mano Coloca três linhas de diálogo Esse foi Saico, Aluíde Ó Sou humilde, hein Tô controlando sua mente E você vai dar like nesse vídeo E você vai dar like nesse vídeo